Olá pessoal, quero convidar todos os pessoal de Itaiangá, agricultores, empresários, funcionários públicos para dia 30 de agosto, nós às 9 horas da manhã, estar lá em Bria Norte para ajudar a defender a federalização da nossa 242 e que as pessoas venham até o sindicato para fazer a inscrição para nós dar o número de pessoas que vão para lá e enquanto isso eles vão preparar um almoço delicioso nós temos aqui um ônibus cedido pela prefeitura, quero agradecer ao prefeito pela gentileza de arrumar esse ônibus e temos mais 18 caminhonetes já contatados com as pessoas para nós ir para lá então quero que cada um venha e faça sua reserva para não ficar de a pé, tá bom? e dia 30 nós vamos sair daqui às 6 e meia da manhã para chegar às 9 horas em Bria Norte e graças a Deus vamos conseguir juntos a federalização da 242 e aí e aí e aí e aí